Oi pessoal, Mara Boneca Reborn chegando pra vocês. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde. Beijo pra mamãe, pra vovó, pra bisavó, pras meninas, pros meninos. Beijo pra todo mundo. O vídeo de hoje é um videozinho rápido do Patrick e da Isabela. Bom, como não teve aula hoje pra eles, que hoje é o dia do professor, então eles estão fazendo algumas atividadeszinhas. A Isabela tá pintando aquele livrinho dela, que eu comprei pra ela, aquela revistinha de desenho. Ela tá pintando aos poucos. Aqui, pessoal. Ela tá pintando a moda dela. Eu deixo ela à vontade pra pintar com as cores que ela quiser. Né, Isa? Tá ali. Já acordou, já tomou o café dela. Tá aqui, pintando. Patrick também. Patrick também tá aqui, ó. O que que tem aí no seu desenho, Patrick? Deixa a mamãe ver. Ah, tem uma homenagem ao professor, olha. Tá vendo? Vários desenhinhos aqui. Aí, aí, ó. Atividadezinha pra eles fazerem. E aprendendo, né, pessoal? Aprendendo... A fazer as vogais. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Parabéns pra todos os professores. Beijo pra todos os professores das escolinhas dos meus bebês. Beijo pra vocês todos. Ao mestre com carinho. Parabéns, professor, pelo seu dia de hoje. Meus parabéns. Então, continua aí, Patrícia. Fazendo as suas coisinhas aí. Tá, bebê? Então, o vídeo é um vidinho rápido. É só... Pra eles... Verem, né, que... Hoje se comemora o dia do professor. E eu tento colocar eles pra fazer as atividades. Aprender as vogais, né? E aprendendo aos poucos. Né? Na escolinha. Estão aprendendo a conhecer as vogais. Aos pouquinhos, eles vão aprendendo o... Quer dizer, uva. E assim vai. E igreja. A de avião. E assim, eles vão aprendendo a fazer. Cobrir. Aprendendo a cobrir. Né? As outras turminhas, pessoal, estão dormindo. Ó. Tá tudo dormindo ainda. Tem alguns que já acordou. Mas tá ali, ó. Luizinha. Davi. Alicia. Nicolas. Eloy. Eloy é preguiçoso. Só quer dormir. Tá ali, ó. Valentina já tá acordada vendo esse desenho aí. Ó. Ela gosta muito de ver esse desenho. Agora, como eu comecei a gravar, ela olhou pra cá. Ela tava virada pra lá no desenho. Espero que vocês gostem desse vídeo, pessoal. Tô fazendo com muito amor pra homenagear o dia dos professores. Em geral, os professores da faculdade, né, das escolas, das escolinhas, maternal, todos os professores. Um beijo pra todo mundo, um abraço, tá? E parabéns pelo seu dia. Não deixe de compartilhar o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá, pessoal? O vídeo do dia que comemoramos o dia do professor. Então, tá ali, Patrick e Isabela, pra representar todos os bebês que estão dormindo. Homenagem ao professor, ao mestre com carinho. Beijo pra todos. Beijo pra todos os inscritos do canal. Pra todos. Mais um pouquinho do desenho. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. É pequenininho, mas eu fiz com muito amor. Pra homenagear os professores. Beijo pra todos. Maraboneca Reborn. Até o próximo vídeo. Tchau.